Gente, olha que maravilha do céu! Eu tô aqui apavorada, sozinha dentro de casa, na janela com medo, mas eu tô fazendo esse videozinho pra vocês, pra mostrar que a minha agonia acabou, minha canseira. Tô feliz da vida, agradecendo a Deus cada piso que cai. Olha que chuva grossa! E tá dando truvão e eu tô com muito medo. Tô aqui sozinha, mas eu vou continuar. Mostrando aqui pra vocês, eu não sei se eu vou sair, acho que eu não vou não. Olha essa minha estandante aqui. Eu não estou na chuva, mas estou recebendo a frieza, né? Pra chuva, porque quando chove, o tempo muda, esfria um pouco. Olha que maravilha! Logo agora que eu limpei tudo, dei uma podada nas plantas, cortei tudo ali embaixo, eu tô aqui no alto, mostrando daqui da janela. Limpei muita coisa ali, descobri aquelas plantas ali onde tá a espada, as espadas. Elas estavam todas embaixo com os pés de rosa, mas agora estão tudo fora, tá tudo descoberto, tudo preparado pra chuva. É maravilhoso! É pena que a caça d'água que tá na biqueira tá com tampa, e eu não posso sair pra tirar a tampa e pegar essa água, água limpa de chuva, e nem tenho coragem de sair fora pra botar minhas plantinhas pendentes pra levar chuva. Eu vou tentar mostrar ali de outro lado. Aqui eu tô mostrando da frente da casa, pela janela. E dando o trovão. E eu tô aqui preparada pra missa. A missa é de quatro e meia, já tá bem pertinho. E a chuva não passa, e eu não sei o que é que eu vou fazer. Não tem transporte, a igreja é bem pertinho, mas não tá passando essa chuva. Então eu vou ali do outro lado, pra mostrar lá. Olha só que coisa linda. A água passando aqui na porta da cozinha. Quer dizer, na porta da sala. Olha que maravilha, parecendo um rio. Aqui termina a calçada. Ali do outro lado é chão. Então, tá desse jeito, parecendo uma piscina. Deixa eu mostrar ali pra rua, mas eu já vou correr no escandeiro. Muito bonito. Eu vou registrar esse vídeo hoje.